E o clima só tá começando a despertar, que a gente fica acima do baile E o clima só tá começando a despertar, que a gente fica acima do baile E o clima só tá começando a despertar, que a gente fica acima do baile E o clima só tá começando a despertar, que a gente fica acima do baile E o clima só tá começando a despertar, que a gente fica acima do baile Oh, oh, oh Let me go Ooh, oh